Scheiffer, designer, mais uma exclusiva do AJ, Jonatas Felipe, Jonatas Felipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ela monta na moto que o pneu afunda Eita porra que mina Ela monta na moto que o pneu afunda Eita porra que mina Ela monta na moto que o pneu afunda Eita porra que mina